Saudações, Neto Bebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje estamos aqui para mais uma vez assistir então à atualização da Items Shopping Fortnite. E na atualização anterior, ou seja, de ontem, tivemos então Coração de Pedra, que ressofreu então, durante o próprio dia, modificações nos ficheiros, e isso indicou que ia para a loja. Portanto, temos aqui Coração de Pedra, Glados do Cupido, Feito Noturno, um passo de batalha para vocês subirem mais rápido, mas há muitos desafios para fazer, portanto não vale a pena. Pessoal, faltam 20 segundos. Estou aí com o João Picão, eles que, depois de eu analisar a loja, vai dar a sua opinião sobre o que é que gosta mais nesta loja. Se eu tiver a possibilidade, irei oferecer uma ou duas coisas a algumas pessoas. Não podem ser todas, não é? Porque eu não tenho muitos seguidores. Mas pronto, faça o que posso. 3 segundos, 2, 1... Atualização! Oh! E temos aí os estilos bloqueáveis para os feiticeiros. Coração de Pedra continua cá, portanto vamos analisar um a um. Temos aqui então estátua, portanto é o emote do Coração de Pedra. Temos Glados do Cupido, portanto... Temos aqui um vomimento aqui, portanto temos aqui o somzinho. Temos aqui então Coração de Pedra, a grande skin. Epá, eu gosto muito desta skin. Muito, 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 muito. Está muito fixe. Depois temos aqui o Lança Feitiço, que é um cajado. Agora, eu não sei se isto já tinha estas mudanças, estes estilos personalizados, portanto... Eu acho que tinha este e agora tem este. Portanto, são dois skins que também já estavam nos arquivos do jogo. Era mais tarde ou mais cedo, eles iam sair na loja. O que é que temos mais aqui? Asas Mágicas! Aqui também podiam pôr umas asazinhas tipo fogo, não é? Já que isto é o azul. Mas pronto, estas asas também são fixas. Esta parte do conjunto de Artes Arcanas. Agora temos aqui o Castor, com a Enfeitiçada. Portanto, temos agora o estilo desbloqueável do Castor. Aí está. Portanto, é esta a skin. Epá, eu acho que está fixe. Mas, se calhar, não é tão fixe quanto a Bruxa. O Bruxa Errante do Bosque Lamorioso. Parte do conjunto de Artes Arcanas. Portanto, está fixe. Tem-lhe um canjinho. Tem-lhe uma cena de expulsões. Estilo de fogo. Olhos em chama. Lava. Está fixe. Mas, claro que a Bruxa vai bater tudo, não é? A Bruxa... Epá, está muito fixe. Está muito fixe. Isto é uma espécie de antevisão ao Halloween. Que a próxima temporada vai incluir, então, essa época em que o pessoal se esfarça e vai bater às portas para ganhar sustos ou partidas. Portanto, temos aqui a Bruxa. Está muito fixe. Epá, eu gosto. A parte do cabelo branco, com o contraste branco-preto, cabelo e a roupa. Está muito fixe. Temos ali o livro. Depois também tem uma cena das expulsões, um pergaminho. Epá, está muito fixe. Deviam ter lançado, era uma vassoura com picareta. Isso é que ficava espetacular. Portanto, mais dois. Epá, está muito longe. O Paradoxo está de volta à loja. Portanto, atinja o equilíbrio impossível. Parte do conjunto Orboros. Está de volta. É uma cena um tanto diferente. Temos também aqui o equilíbrio, que é o Glider. Temos também esta pá de visão. Uma pá, uma picareta, digamos assim, ferramenta de colete. Temos aqui também a renda, com o ursito. Está fixe. E agora temos aqui o Lana Cadabra, que é muito fixe. Eu, por acaso, não tenho esta música. Eu gosto bastante da música. Mas, epá, não vou comprar inglês. Aparece muitas vezes na Store. E durante a próxima season, não vai aparecer, certamente. Temos a encher-lhe da ureita. Fazendeiros fatais. Aqui também não está nada. Está aqui o guinzado eletrizante. Novo ritmo com o guinzado das antigas. Está fixe. Mas aqui é especialista em sobrevivência. Muito nice. Está vendo a seguinte, que não costuma muito aparecer, mas... Então, o Ion. Está muito fixe, meu. Olha aí, como ela aparece. Está muito fixe. Contra o total. Estamos a Batudora da Selva. Fora os bruxos, acho que não há, assim, grande coisa perreirinha, não é? Há muitos desafios, não é? Portanto, a cena de aumentar as estrelas e a experiência do passo de batalha já se foi embora. Portanto, tiveram dois dias com ela, duas atualizações. Mas há muitos desafios que vocês podem terminar o passo de batalha até o final da temporada. Agora, vou passar a palavra ao Picão, este grande jogador, que até ferve as construções, até fervem quando ele começa além a construir. Pronto, ó Picão, o que é que gostas desta loja? O que é que gostas mais e o que é que gostas menos? Fala-se um bocadinho mais alto. Ah, mas o seguinte, o seguinte está realmente muito fixe. O que é que achas dos bruxos, dos estilos personalizáveis dos bruxos? É, os estilos são novos, não é? Não vieram ainda. É o nosso bruxo. É para o outro tramo, a bruxa, e a bruxa, dá-lhe mais babuxa. Vem a Elmira. Sim, a Elmira, que é isso, é muito difícil, até. O problema é só os chapéus a mim, que é que vai gostar. O chapéu é azul. E o visto, passamos a... A visão, a renda e o... Para a cruz. Eu, é para cima, vou comprar a visão que fojo. E agora, preciso de um gocadinho tempo. Compre a renda e a visão. Sim. Vou comprar os especialistas de sua vivência e a visão. Quando você vê para que os tens? Queres a especialista em sobrevivência? A asa delta, o ion, o que é que tu achas? 800, acho que é um bocadinho puxado, 800, mas é fixe. Esse é um bocadinho, em português e o ion, o uso dos tesquinhos da ontem. O uso dos tesquinhos da noite, quando há aquelas mochas, o uso da loja do Vasco. E a boa vez é que a gente possa pegar uma loja. E a outra vez é que a gente vai estar aqui, mas é uma coisa que tem uma loja. A gente tem que pegar uma loja e a gente vai dormir. E a outra vez é que a gente vai pegar uma loja. E a outra vez é que a gente vai pegar uma loja. Eu não posso falar outra vez, eu não estou aqui. Não consigo oferecer aqui ao Taser, porque ele só pode ser presenteado daqui a 2 dias. Mas vou ver aqui de alguém, sei lá, o que é que pode acontecer aqui. Escolhi aqui 1 ou 2 para levar este emote. Tenho alguns. 4.500. Não gosto de visão, é muito feio demais. Não vou comprar nada, não tenho a obrigação de comprar sempre. É verdade. Tem tanta gente aqui, eu tenho que fazer uma limpeza. Isto só dá 30. Tem tanta gente aqui. É verdade. 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 Eu quero ir de pessoal para oferecer alguma coisa, mas não em conta do pessoal que eu não quero, as vezes já tives de ter um nico na Playstation e outro nico na Epic Games. Eu não encontro quem eu quero. Nós vamos passar. É pá, ficamos por aqui. Então temos aí a opinião do Picão. Também a minha opinião é a atualização da loja. E pessoal, hoje não ofereço nada. Não é por não querer, é porque eu queria oferecer a uma pessoa, mas não consigo encontrar essa pessoa. Portanto, amanhã, se essa pessoa se examiner comigo, pode ser que eu diga qualquer coisa. Vou tentar aqui ver, mas eu não encontro o gajo que eu quero. O Naruto tem outro nome. Queríamos dar um Naruto. O Naruto é PhaseNarutBoy. Ah, PhaseNarutBoy. PhaseNF. Opa, olha. Por acaso, eu não começo muito... Mas é que ele não aparece aqui, meu. É só por causa disso. Espera aí. Tu és amigo da mãe? Acho que sim. Pera lá. Meus amigos. Bot Naruto. Eu ainda tenho Bot Naruto. Eu não o tenho a ele. Eu tenho 13 horas. Eu tenho Bot Naruto. Ah, é este? Será que é este? Eu vou esperar que eu me diga isto, porque ele está a ver, espero que ele veja isto. É para me dizer sim ou não. E se ele quer este emote? Vamos esperar que ele responda. Que é para terminar então o vídeo. Queres? Certeza? Ele sabe. O que é que lhe vais dar? Diz sim. No chat. O quê? Isso é uma bosta. O que lhe vais dar? Não. Ah, tá uma onda de chapéu. Não te dou nada. Que é para não estar feita de parvo. Mas o que é que lhe vais dar? O que é que lhe vais dar? Estou passando. Estou passando. Eu não sei o que é que ele gosta da loja. Mas ele pede coisas caras, não é? Não, mas... Ele não pode dar coisas caras. Estilo dele. Eu não conheço nada como este tipo. Ou ele queria abater ou não. Eu acho que a próxima loja deve ser muito melhor. Vai ter uma skin nova e tal. Que isso? Eu tipo... Eu uso gift card. Desde quando não nos dá mais vácuo. Mas é o que eu faço. Sim mãe, dês-me o cartão? Vá, o cartão na Play compro e tiro o cartão. Limpinha. Dinheiro mesmo. E é o que eu vou fazer agora? Só que eu vou te perguntar a mãe. É que ele deve estar a dormir assim. Eu colo a ver. Eu sei se estou. Ha ha. Muito bem pessoal. Fiquem bem. Já sabem. Não se esqueçam de apoiar-me na loja como criador. Eu sou NetBev. Network is off.